Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer Mais um Game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, professora malvada, scary tite, mishi, ela mesma, que está todos os dias arrasando aqui no canal, meu povo! A véia tira onda! Quer deixar uma dica e aparecer no canal, galera? Só colocar aí nos comentários, coloca bem explicadinho pra eu conseguir fazer sua dica. Ou manda pra dicasrenatinha.gmail.com Belezinha, belezura? Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Lai Santos. E ela fala o seguinte, palavra secreta, piscina, que não é desse game, galera. Rê, tem um bug na fase do choque. Você faz a fase toda e no final você coloca uma armadilha aonde ela pisa. Vai dar um bug. Beijos, meu nome é Lavinia, faz meu bug, por favor. E ainda colocou uma carinha ali de abracinho, né, gente? Então, Lavinia, um beijão, um abraço, um salve. Muito obrigada por ter deixado aí essa super dica topzeira. Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Eu vou tentar fazer a dica com o Nick, beleza? Porque é muito difícil posicionar as armadilhas com a nova Tanny, beleza? Eu espero que dê certo. E ela deixou no ar, né, gente? A gente não sabe qual bug que vai dar. Então, fica mais curioso aí ainda. Galera, já vou deixando de palavra secreta bug, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem bug vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Não ouvi, fala mais alto. O likezão, meu povão. Deixa o likezão, comentou bug. Então, bora pro game. Galera, é esse capítulo daqui, ó. Só que eles estão de férias, véio, véio. Fun in the sun, diversão no sol. E essa fase aqui, pelo que ela falou, a fase do choque, né? A shocking experience, beleza? Então, bora lá. Olha lá, galera. Como eu falei, tô jogando com o Nick. Porque tem bugs que não dão certo com a Tanny. Belezinha, belezura? Play. Ó, gente, lembrando, mais uma vez, não estamos aqui pra fazer a fase. Estamos aqui para fazer o bug da lavinha, da inscrita. E vamos ver se a gente vai conseguir. Não lembro muito bem tudo que a gente precisa nessa fase, né? Tem muito tempo. Mas eu lembro que ela toma choque com uma torradeira. Vamos ver se a gente consegue achar tudo. E bora lá. Bom, gente. Primeiro eu vou no depósito pra ver se a gente acha alguma coisa. Porque, como eu falei pra vocês, eu não lembro as coisas que a gente precisa, beleza? Eu lembro que tudo se passa lá atrás. Eu não sei se eu já ponho a armadilha ali, gente. Acho que eu já vou pôr, hein? Acho que eu já vou pôr a armadilha ali. Porque tudo se passa aqui atrás, né, galera? Então, já tem a armadilha ali. Eita, vou pôr lasqueira nenhuma que a véia tá pra lá, gente? Vou pôr não, gente. A véia tá lá. Deixa eu ver o que que temos aqui. A véia tá bugada. Ah, não. Não tá, não. Achei que a véia tivesse bugada, mas ela está apenas aproveitando o solzinho, né, meu povo? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu lembro que a gente precisa de uma torradeira. Então, já vou direto na cozinha. Porque eu acredito que essa torradeira esteja na cozinha, né, meu povo? A véia aqui sempre desperdiçando luz. Ô, meu Deus, que a véia já tá indo pra cozinha. Eu vou lá em cima. Porque eu tenho quase certeza que a gente precisava de uma extensão também, galera. Então, vamos ver se a gente acha uma extensão de fios, fiozitos. Onde temos fios, fiozitos. Acho que não tem. Era aqui, gente? Era! Era! Gente, que memória, hein, Renatinha? Tirei onda, hein? Tirei onda, galera. Véia tá na cozinha. Então, vamos lá. Vamos ver. Ela já saiu da cozinha, galera. Então, vou pra cozinha e já vou pegar essa torradeira. Não lembro de precisar de mais coisa, não. Então, vou pegar a torradeira, vou pegar a extensão, vou pegar a armadilha. Coisa pra caramba já, né, meu povo? Ai, eu tinha que deixar aqui aberto, né? Ô, lasqueira, cadê a torradeira? Tá aqui. Beleza, gente. Eu vou pegar um martelo pra deixar a cozinha aberta pra facilitar. Apesar que não. Vou por aqui logo, galera. Vou por aqui logo, antes que a véia venha. Eu vou primeiro colocar... Eu acho que era aqui, né? A extensão, não é isso? É. Depois, a torradeira. E eu lembro que a gente também não pode tomar choque, né? E eu acho que ela deve tomar o choque aqui, né, meu povo? Ó, vou pegar a armadilha. Tô com medo de tomar um choque, mas vou pegar a armadilha e vou colocar ali, ó. Aqui é o máximo, hein? Aí. Eu acredito que seja aí, né? Acha alguma coisa para tampar. Pra colocar... Acha alguma coisa pra colocar no óleo vegetal da professora malvada. Então ainda tem que achar alguma coisa. Porque ela vai passar um óleo, galera. Ah, lasqueira, lascado. Deixa eu pegar essa escada, gente. Eu tenho que achar alguma coisa pra colocar no óleo dela, galera. Ah, lasqueira. Vai dar final alternativo nessa lasqueira. Solta, gente. Ainda não acostumei com os botões, gente. Vocês acostumaram? Ainda não acostumei com os botões, porque tem os botões diferentes, né? Vai, Renatinha. Ô, lasqueira. Vamos ver. Eu não lembro o que... Ah, quem que tem esse liquidificador aqui? Não tinha. Tem um liquidificador. Será que eu tenho que fazer algum suco? Será que tem alguma... Ah, beleza, beleza. Lembrei. Suco de limão. Suco de limão. Beleza, beleza. Bem que eu achei estranho. Não lembrava desse liquidificador aqui, gente. Suco de limão. Então, eu tenho que colocar no creme da professora malvada, que acredito eu, galera. Esteja em algum quarto dela, né? Onde ela vai entrar, gente? Que não seja nesse quarto que eu vou subir, hein? Espero que não, 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 espero que não. Vai, vai. Não tá aqui, ô povo, lascado. Será que tá no outro? Eu vou ter que... Ai, ela tá vindo ali. Eu vi ela ali, galera. Eu vi ela aqui, ó. Então, eu vou deixar... Ó, vou deixar ela descer. Que aí eu vou pra lá. Que eu acho que eu tenho que colocar lá. Vou bem rapidinho. Eu acho que deve estar no banheiro dela, né? Gente, vai dar final alternativo, lasqueira. Cadê o óleo? Ah, tá aqui. Tá aqui. Show, show, show. Beleza. Foi, gente. O que que falta? Foi, moço. Corra. Tá bom. Vamos ver aonde a professora malvada. Vamos até assistir daqui. Até onde ela anda. Pra gente ficar bem de olho. Se a armadilha foi colocada no lugar certo, beleza? Vamos ver aí, gente. Eu espero que a armadilha esteja no lugar certo. E que dê o bug. Se a armadilha estiver no lugar errado, a gente tenta de novo, né, Lavínia? Vamos ver, Lavínia, se foi pro lugar certo. Coloquei bem na água, né, gente? Vamos ver se vai dar certo. Será que ela me vê aqui? Deixa eu puxar pra cá. Vamos ver, ó. Ó, ela tá indo pra lá, galera. Ai, ela me viu. Lasqueira. Vou deixar ela subir. E vou tentar ficar em cima da sauna. Pra gente ver melhor. Porque eu quero ver, gente, onde exatamente que a gente precisa deixar essa lasqueira, entendeu? Vamos ver. Será que se eu ficar aqui ela me vê? Vamos ver. Vamos testar, galera. A churrasqueira. Só porque ela vai tomar choque, vai virar churrasquinho, gente. Estou falando de churrasqueira? A torradeira já tá lá. E eu posicionei a armadilha bem... Aonde dava, galera. Aonde dava. É ali que dava. Não dava pra pôr bem em cima da torradeira, não, gente. Vamos ver, Lavínia. Porque agora a gente não tem mais o controle que nem a gente tinha das armadilhas, né, galera? Vamos ver se a véia vai me ver aqui em cima. E vamos ver se vai dar certo, povo. Se der certo, continua aí até o final que eu vou tentar virar amiga da véia, beleza? A gente tenta dois bugs. Por isso que eu falo, fica aí sempre até o final. Porque às vezes a gente não consegue no início... Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Beleza. Foi, foi! Ué! Ô, Lavínia. Ela caiu na armadilha, como vocês viram. Ela até agachou. Mas não deu bug no final, não, gente. Ó lá, ó. Bug nenhum. Eu deixei a armadilha no lugar perfeito. Tanto que ela caiu. Gente do céu. E agora, gente? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar virar amiga dela, então. Já que o bug da Lavínia não funcionou. Lavínia, me diz o que eu fiz de errado aí. Eu vou tentar virar amiga da véia, ficando nesse último quarto. Mas agora, eu vou mudar pra nova Tene, galera. Vou mudar pra nova Tene, porque os bugs de amizade estão funcionando melhor com ela, beleza? Então, bora lá. Mesma fase. Eu vou fazer a mesma coisa do bug da armadilha e, ao mesmo tempo, o bug da amizade, beleza? Então, vamos tentar agora aqui. Bora lá. Vamos ver se com a nova Tene o bug funciona. E, ao mesmo tempo, vamos testar o bug da amizade, ficando naquele quarto que a véia acorda. Bora lá. Ó. Véia tá lá, né, véia? Ô, véia. Filtro solar, hein? Você é muito branquinha. Filtro solar, senão você vai ficar toda queimada, véia. Ô, lasqueira. Ó, Francis cortando. Essa planta, né? Que é babosa, né, gente? Que chama. E, ó, vocês viram que a armadilha ficou exatamente no lugar certo, né? A gente vai tentar colocar a armadilha exatamente no mesmo lugar, beleza, galera? Eu vou pegar aqui, ó. Ah, eu já vou pegar aqui em cima a extensão. Que tá aqui. Já vou pegar... É... Gente, tem que pegar o suco. Tem que pegar muita coisa, né? Já vou lá descer pra cozinha, enquanto a véia não tá lá. A véia vai ficar um pouquinho ali em cima, eu acho. E já vou fazer tudo aqui na cozinha, galera. Já vou pegar a torradeira e já vou fazer o suco, beleza? Então vamos fazer esse suco logo. Pegar logo a torradeira, enquanto o suco faz. Ó, coloquei ali. Enquanto o suco faz, eu vou pegar a torradeira. E vou pegar também a armadilha, galera, que a véia já tá vindo, ó. Peguei. Peguei. Então, beleza. Bora lá e... Bora lá e embora, né, meu povo? A véia tá vindo? Tá, acho que tá. Vou subir por dentro, já que ela tá ali. E já vou colocar esse suco no coisinho dela. Ai, meu Deus do céu. Vai, lasqueira! Gente, eu tenho que ver qual é o quarto que eu tenho que ficar depois. Que não é esse. Tá, já sei qual é o quarto que eu tenho que ficar depois, galera. Beleza, eu vou entrar aqui. Vou colocar o suco na coisinha dela. Aqui. Vai, lasqueira! Gente, o que eu vou fazer também? Eu já vou deixar a escada preparada pra eu subir aqui por fora, entendeu? Porque aí, galera... Eu subo por aqui, quando eu terminar a troll. E aí já vou lá pra cima fazer o que eu preciso fazer, beleza? Ó, deixa eu ver se a escada tá certinha. Ah, meu Deus, não tá nada. Deixa ela aqui, ó. Beleza, ó, soltei. Escada tá certinha. Vou colocar a armadilha lá também, gente. A gente vai testar os dois bugs de uma vez, hein. Ó. Armadilha. E aí vou colocar a armadilha ali, ó. Ó, meu Deus. Vai, lasqueira! Beleza. A armadilha tá certinha. Aí antes que a véia venha, eu tenho que conseguir chegar no quarto, galera. Vai. Vai, 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 vai. Gente, não vai dar tempo. A véia vai chegar. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Dá sim. Vai dar sim, galera. Ó, vou tentar ficar aqui, ó. Pertinho da cama dela. Pra ver se a gente aparece, galera. Eu espero que dê certo um dos bugs, pelo menos. É nesse quarto que ela acorda. Então vamos ver se a gente vai conseguir. Ou o bug da armadilha, ou o bug da amizade, beleza? Ela não falou qual bug daria, né. Mas, ó. Vai cair na armadilha. Caiu, como vocês viram. Ih... Lascou. A armadilha ficou em um lugar que a gente vai ter que chamar a atenção dela. Lascou, gente. Eu vou ter que ir lá, ó. Dar um pulo ali. Ela vai subir. Não vai funcionar esse bug da armadilha, pelo visto. Porque nos dois lugares que eu coloquei não deu certo. Eu vou ter que chamar a atenção dela aqui, ó. Ai, meu Deus. Sobe, sobe, Anotinha. Beleza, beleza, beleza. Só que eu não sei se a gente vai conseguir chegar a tempo pra fazer o bug da amizade. Chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. E vamos ver se vai dar certo, gente. Ó, o da armadilha não funcionou. Coloquei nos lugares que ela pisa, no final da fase, em cima da torradeira, tudo. Não deu certo. Vamos ver se vai funcionar o da amizade. Gente, é assim, né. Tem bug que funciona, tem bug que não funciona. A gente já mostrou vários incríveis aqui, né. Vamos ver se agora a gente vai aparecer, ó. Ah, não aparecemos, galera. A gente estava ali do lado da cama. E, pelo visto, esse bug da amizade também foi corrigido, galera. Ah, que lasqueira. Tentamos, né, galera. A gente fez nosso máximo aí. Tentamos, não deu certo. Vamos pedir pra Lavínia deixar aí escrito pra gente o que acontece, pra gente tentar mais uma vez, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí Obrigado.